Aí tu já sabe, a realização desse mega evento é a equipe Cachorrona e de Naildo Pereira. Equipe Cachorrona de Naildo Pereira formou uma dupla capa! Música Sacudindo, sacudindo! Vidas! Música Olha meu parceiro Helbi! Música Landerlin! Música Aí tu já sabe né pai? Trigésimo segundo em Duro de Espreito Maranhão, dias 24 e 25 de fevereiro. São dois dias de pura adrenalina e curtição, com o F1 C Cachorrona Megatrunk. Música Aí sabe a partir das 14 horas na hora tem pra você motoshow e manobras com carros tunados. E domingo a partir das 7 horas tem pra você café da manhã na saída da trilha. Música Olha a pegada do líder! Música Como é que é a história rapaz? Como é que é a história inteiro? Música 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 E tu e tu Ó, 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 tu fala antes